Eu acabei de receber uma informação, né, que nós teríamos aí um aumento da bandeira tarifária da ordem de 20%, né, quer dizer, nós já temos a aplicação da bandeira vermelha, ainda vai aumentar essa bandeira. Se isso é verdade, nós estamos falando em auxílio emergencial, nós estamos falando em ampliação de auxílio emergencial, nós estamos falando que o valor desse auxílio emergencial não é suficiente e numa situação como essa, nós vamos aumentar mais ainda, né, o valor da questão do pagamento do consumo de energia elétrica. Deputado Elias Vaz, essa informação que você trouxe é fato. Eu não tenho o valor final, mas digo a vossas excelências que será bem maior do que os R$ 6,24 o custo dessa... Foi julgado 20%, é isso? Nós fizemos uma consulta pública que durou 30 dias, apresentou um valor de R$ 7,00 e alguns centavos, mas com certeza esse valor ainda deve superar um pouco os 20%. E prepare o bolso, porque vem aí mais um aumento na conta de luz. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, o reajuste da bandeira vermelha, que é a mais cara cobrada na fatura, deve passar dos 20%. A Petrobras anunciou na última sexta que o gás liquefeito de petróleo, o conhecido gás de cozinha, terá o valor de R$ 3,40 por quilo para as distribuidoras. Um aumento médio de R$ 0,19 por quilo. O preço do botijão no país chegava a R$ 104,76 no início de junho. Sou de Recife, meu nome é Maria Clara, eu vim aqui pedir ajuda. Eu e minha mãe estamos passando por muitas dificuldades e eu trouxe uma carta, eu queria saber se o senhor pode receber. Sou de Recife, meu nome é Maria Clara, eu vim aqui pedir ajuda. Eu e minha mãe estamos passando por muitas dificuldades e eu trouxe uma carta, eu queria saber se o senhor pode receber. Recebeu, alguém vai dar por mim Porque eu recebo mais de mil cartas por dia